E agora à tarde, uma forte chuva assustou os moradores de vários bairros de Goiânia. Na marginal Botafogo, o trânsito ficou complicado por causa da forte enxurrada. Na região da rua 44, lojas baixaram as portas e a água chegou a entrar no comércio. No parque Cascavel, a água passou por cima da avenida e impediu o trânsito. No terminal Bandeiras, parte da cobertura foi levada pelo vento. No setor Santa Genoveva, uma árvore caiu na rua Calhapó. Na Vila Canaã, várias ruas também ficaram alagadas. E um vendaval no camelódromo de Campinas assustou os comerciantes. E é bom ficar atento. De acordo com o IMET, pode chover forte em todo o estado até amanhã desta terça-feira.